Galera, hoje é dia de finados, dia 2 de novembro, né manhã? Já acendemos a velinha, já oramos por todos os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual, né manhã? Graças a Deus, né? É. Não precisa falar o nome deles, que Deus sabe, Deus já escutou todos. E manhã tá aqui já, hoje, fazendo o que minha mãe? Que é isso aí? Hum? Fazendo crochê. Crochê, né? E o nome dessa peça? É um suplá. Suplá. Suplá, galera, muitas pessoas não conhecem ainda, você coloca na mesa e coloca o prato em cima, né? É. Tá certo? As pessoas do século zero, mil antes de Cristo, eles faziam um suplá de palha, né manhã? A gente tem ali até um suplá de palha e eu vou pegar pra mostrar pra vocês um suplá de palha feito há mais de cem anos atrás, essa senhorinha fazia, mas a mãe dela. Essa história é o seguinte, é as irmãs da cidade, eita, meu Deus, esqueci o nome agora? Vizinho a Sapé. Ai, meu Deus, que pena, galera, esqueci, olha. Ela colocou esse, aqui é um suplá de palha, né manhã? Pra colocar panela. Não, mãe, calma, mãe, não fala não, não reclama não. Aqui foi bem, sabe? A senhorinha já faleceu. Hoje ela está no mundo espiritual. Não lembro o nome. Sobrada, está de sobrado, viu pessoal? Não lembro o nome dela, mas esse aqui é rósio, esse aqui é azulzinho, né manhã? É. Esse aqui é azulzinho, ó, lindo. Pra mim é uma riqueza que eu tenho aqui em casa, ter um presente de duas pessoas maravilhosas da cidade de suplá, de sobrado. Esse suplá de palha, muitas vezes a gente usa, não usa manhã. De botar prato. Colocar a panela quente em cima, já coloquei várias vezes. Ah, pessoal, serve demais. Eu coloco aqui, pessoal, a panela quente e cada um era cinco reais. Ela disse, olha, vamos trocar dois no CD e vou dar um de presente. Eu troquei esses dois no CD por dez reais e ela deu esse de presente pra senhora, ó, esse rosinho. Ela disse, mas senhora, eu vou levar esse rosa, eu não sou gay não, pelo amor de Deus. Ela disse, dê a sua mãe. Então, quero aproveitar aqui a oportunidade e, deixa eu vir aqui, ó. Quero dar pra senhora, a senhora aceita o suplá rosa? Deixei. Olha pra cá? Quero. Quer? Então, diga obrigado a senhorinha. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Mãe, será que eu vou casar ainda? Hein? Será que eu vou casar ainda? Não é importante ver e casar mais, não. É tão difícil arranjar uma mulher, né, mãe? É demais. Hum? A mulher hoje presta mais, não. Presta, não? É uma preguiçosa. E acordei com o cabelo todo... Só quero viver só vagabundando, né? Como eu queria, com uma pessoa igual a mim, que trabalha, sou dona de casa, faz banda voar. Mas viu que era a mulher, eu só deixei a senhora ontem na praia, não foi? Eu fui tomar um banho. Depois a mulher foi olhando pra mim, olhava. Você é de onde? Que eu sou de Cajazeiras, mas eu moro aqui há muito tempo. Ai, que eu sou de Brasília, não sei o quê. Que eu sou de Brasília, eu já vim. Não fica calado, né, mãe? Melhor calado do que conversar besteira. É. É. Muito bem. Minha mãe dizia que quem muito conversa... Eu só volto pro Lago Norte, pra eu comprar uma casa do Lago Norte. Olha aí, pessoal. O assunto de hoje é suplá. Esse aqui é um suplá. Minha mãe é o nome de palha, né, mãe? Palha. De palha. Mas isso aqui é o quê? O que é esse rolzinho aqui? Olha pro celular ali. Eu sei. Hein? Eu não sei isso, não. Não é uma rendazinha, mãe? Que... Olha aqui, ó. Olha no celular ali. Olha ali no celular. É um entre meio que ele bota. Entre meio, é? Não, entre meio que bota a fita. Não é uma fitazinha tipo zigue-zague, mãe? Olha, mãe. Tão bonitinha. Então, dê um tchau pro pessoal aí. Tchau, galera. Tchau, galera. E vou mostrar aqui a você o suplá da minha mãe. Olha ela fazendo ponto aí, pessoal. A biscavão inteiro, capa. Melhor. Como fazer suplá. E vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar aqui o suplá inteiro. Olha aí, galera. O suplá que a minha mãe faz, tá? É desse modelo aí, ó. Só é coisa linda. Certo, pessoal? Né, mãe? Quem quiser comprar o suplá, só é ligar pra gente aí. Que a gente vende pra você, tá? Suplá, pano de prato. Manhã fez uns panos de prato ontem também, não fez? Fiz. E ela tá aqui, pessoal, ó. Trabalhando, que não para. Aqui é benção de Jesus. Amém. E aqui está o suplá, pessoal. Agora, olha só o tamanho desse pano de prato aqui, ó. Olha o tamanho do pano de prato. Aqui é grande, viu? Mostra o bico. Esse aqui, olha. Olha esse bico, pessoal. Olha o bico, ó. Bem feitinho o bico. Olha esse bico aqui, ó. Pessoal, precisa passar uma manhã todinha pra fazer um pano de prato. Amanhã faz só um pela manhã, né, manhã? Minha mãe faz um pela manhã e outra tarde. A gente compra um pano de prato. Esse aqui é dez reais porque esse aqui é um produto de qualidade. É bem fechadinho ele, certo? Tá? Tem um de sete reais e tem um de dez. E aí está, ó. Se um dia eu for vender um pano de prato pra uma médica, eu vou dizer só não tem vergonha na cara, não. Quanto a senhora ganha numa cirurgia? Pra fazer uma cirurgia? Cinquenta mil. Enquanto não leva, né? E minha mãe é um artista igual a senhora aí, ó. É por isso que eu gosto do comunismo. Porque no comunismo todo mundo ganha igual. O gari ganha igual o médico. Tomara que Lula volte. É muito diferente. É muito diferente. Não sei quem é bom não, pessoal. Não sei quem é bom de jeito nenhum. Bom só Jesus Cristo. Olha, pessoal. Que gastar um pouco o salário. Mil e cem reais. Desculpa aí, Bolsonaro. Eu votei em você. Vou votar de novo porque eu sou ex-militar da reserva, né? Sou militar da reserva atual. Se tiver uma guerra ainda vou ser chamado ainda. Tenente da reserva. Vote no Bolsonaro. Vai ter uma coisa, Bolsonaro. Você tem que baixar a gasolina. Tem que baixar o gás. Porque se você aumentar a gasolina pra dez reais na campanha para o ano. Olha o que eu tô dizendo. Eu sou bolsonarista. Bolsonarista. Mas se Bolsonaro chegar na campanha o gás de cento e cinquenta reais e a gasolina de dez reais vai ser eleito só se for lá em Marte. E o Bolsonaro? Cuidado, Bolsonaro. Só se for em Marte tu vai ser eleito. Ô, Bolsonaro. Eu votei em tu e voto, danado. Olha aí, Brasil. Tchau, tchau. Mãe, tá bonitinho, tá? O trabalho da senhora? Hein? Tá mais linda. Coisa mais linda. Dê tchau pra galera aí, dê. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe todos que compraram das minhas coisas. Olha aí, bichinha. Agradecendo a você que for comprar já. Olha aí, ó. Galera, fazendo o suplá. Mãe, eu quero que a senhora comece a ensinar as pessoas. Galera, como fazer o ponto do crochê. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo faz, ó. Hein? Lá embaixo é pra todo mundo fazendo já que eu vi. É, mãe? É. Na compra na linha. Essa senhora faz, eu me digo, faz. Ah, lá no ponto do crochê. Tem uma loja em que João Pessoa chama-se ponto do crochê, né, mãe? É lotado de gente. Lotado de gente. E a senhora lá. E se ela faz crochê, faz. Manda um abraço pra ela, pra senhora aí. Faz crochê. Todo mundo que trabalha. Que estava ontem no ponto do crochê, minha amiga. Esse vídeo é pra senhora, viu? Deus te abençoe, minha amiga. Olha aí. Mais um. Baixa aí, mãe, pra ver o tamanho desse, por favor. Só terminar aí. Olha aí. Tá no meio ainda. Tá no meio ainda, pessoal. Bem bonitinho, galera. Olha aí, ó. Deixa eu ver, mãe. Olha aí, galera. Bem bonitinho. Já tá ficando. Então, um abraço. Deus abençoe a todos vocês, galera. Suplá de palha. Né, mãe? Da senhorinha lá. E o suplá aqui. E o suplá aqui, ó. Suplá de crochê. Você tem um pano de prato desse, você não tem na sua casa. Aqui é pra quem mora no alto plano, viu? Aqui, João Pessoa. Qualquer dia eu vou lá. Olha o pano de prato da minha vovó. Ela que faz o crochê. Dez reais. Passam amanhã pra fazer um pano de prato desse. Colabore. Vou levar um pra oferecer o Capitão Reis. Olha o Capitão Reis. Compre aí. Ajuda a minha mãe. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.